LG, mano! Acorda, LG! Acorda! Ah... F... Phantom... Oi? Mano, cê tá bem, LG? Tô! Calma, o olho tá... Mas... Ué, peraí, o... O que aconteceu? Eu... Eu tô... Eu tô vivo? Bem, cê tá vivo, mas cê não tá mais com o olho azul, então tá tudo certo, pelo visto. Tá, na real, me explica tudo o que aconteceu. Tá bom, LG, vou te explicar tudo. Vocês já ouviram falar de gift cards? Gift card é a maneira mais prática de conseguir moedas em um jogo ou dá-las de presente a alguém. É basicamente um cartão que você raspa e libera um código secreto. E a parte boa é que isso não para em jogos, tem pra tudo. Spotify, Netflix, Uber, vários outros jogos também. É uma praticidade infinita. Comprar um gift card na Bonox é ultra fácil. E pra melhorar, tem ótimos descontos. Agora em janeiro tá rolando a promoção Verão Bonox, com 10% em vários itens da categoria. E para os que não tiver, você pode usar o cupom LGGJ. E pronto, faça assim. E também vale lembrar que os descontos não são cumulativo, ok? Olha como é fácil pegar um gift card. Você até pode pagar com Pix, Poleto, PicPay e isso é o que eu chamo de praticidade. Os caras são bons. A melhor parte de tudo é que a Bonox é 100% segura e confiável. Vamos combinar aqui com pra coisa na internet dá um certo medo, né? E ter algo como a Bonox, que você sempre pode confiar, faz toda a diferença mesmo. Enfim, se é assim como eu, você quer aproveitar as ofertas de verão e os descontos do cupom LGGJ, acesse a Bonox agora no link da descrição. Aliás, o que é mais fácil é só te mostrar as gravações do que aconteceu. Tudo aqui no computador. Tá, pera, aqui ainda tá um pouco difícil de andar. Pera. Calma aí, não tropeça não. E a sala... Assim? Exatamente. É até perigoso abrir essa porta. Não, não abre isso, não abre. E eu dei uma analisada nisso aqui pro computador e parece que se a porta for aberta, isso aí corre o risco de tu espalhar por toda a cidade. Ai, não, isso é um musgo. Com certeza ia passar. Já deu sorte de não passar quando você abriu pra te me tirar. Tá, pera, deixa eu assistir as coisas aqui. Olha aí. Você não sabia dessa, não é não? Essa é a espada de Lick. Caraca, Phantom. Mano. Mano. É, mano, você tirou a espada do chão do nada. Ainda bem que você não caiu na manipulação dele. O House nunca tentou fazer nada. Era mentira. Você falou que não era pra abrir a porta se seu olho não tivesse rosa. Então eu não abri a porta. Mas por quê? Ele parecia ser meu amigo na outra dimensão. Por que ele tentou isso? Ele falou que ele tinha que matar alguém. Que eu tinha que abrir a porta pra ele matar essa pessoa. Bom, eu acho que eu vou... Eu vou ir falar com ele, Phantom. Querendo ou não, na minha mente ele não consegue me machucar. Eu já percebi isso. Senão ele já teria feito alguma coisa. No máximo ele pode tentar me manipular, então por que não, né? Mas, LG, quem que é essa pessoa que ele quer matar? Ah, eu também não entendi. Hum. Bom, a parte boa é que eu sei que não é você. E que não é eu. Já é um começo, né? É, quer dizer, não sei se ele não me mataria se saísse dele de dentro, né? Mas eu acho que esse não era o objetivo principal dele. É, eu acho que, pelo que deu a entender, ele queria sair. E se você fosse ficar no caminho, acho que ele te machucaria. Ou mataria, não sei. Eu não sei do que ele é capaz. Mas não era você o objetivo. Mas aquela espada... Será que eu consigo pegá-la pra mim? Você não já tem uma espada que corta a montanha? O que é que você quer com essa outra espada? Ah, eu tenho um plano. Eu li uma coisa no livro. Que eu posso juntar todas as espadas em uma. Então, é, dá. Tem um custo. E não é dos bons. Mas, se eu tiver muitas espadas poderosas, eu posso juntar e ter uma espada suprema. E... Bom, uma espada que corta alma, dimensão, tudo, queima, é poderosa, tem esse músculo. Ia ser bom. Acho que nada ia poder me parar. É, pode ser. Talvez se você conversar com ele, você descubra mais como conseguir isso. Mas, essa porta aqui agora vai ficar trancada pra todo sempre, pelo visto. É, não abre de jeito nenhum isso. Não importa. Nem se eu aparecer pedindo, tá bom? Tá bom, Ligia, tá bom. Tá, e o gás funcionou certinho? Bem, aparentemente funcionou. Já tava pronto pra assaltar o outro, mas você caiu no sono. Faz o seguinte, então. Cria uma arma na qual você possa disparar o gás. Tipo assim, cai no chão e espalha pela área. Nunca se sabe quando eu possa perder o controle de novo. E ter alguém que pode conseguir me derrotar é uma boa. Por causa que... Você tá com os meus itens, né? Tá tudo aqui. É, se ele pegar o controle quando estiver com as minhas coisas, se eu não for derrotado rápido, pode ser o fim de utopia. Bom... Ligia, eu vou preparar uma arma que seja capaz de botar qualquer um pra dormir, eu te garanto. Isso vai ser o ideal. Agora, deixa eu pegar tudo aqui. Tá, eu acho que eu tô com tudo já. Bom, de qualquer forma, eu acho que eu vou falar com ele, eu só vou descansar um pouco, mas com isso eu percebi uma coisa. O quê? Eu tenho uma estratégia pra, talvez, caso ele domine meu corpo, ele não consiga fazer nada. Hum, mas tá bom. Depois a gente conversa, mas lembra a tecnologia de cortar almas dessa espada que eu expliquei pra você? Lembro, lembro. A gente nunca pensou em colocar ela numa armadura. Se você colocar numa armadura, ele nunca vai conseguir sair dela. E se nunca conseguir sair dela, ele nunca vai atacar ninguém. A gente quer selar ele numa armadura? Sim, em mim. Porque eu consigo controlar a espada, então eu vou conseguir controlar a armadura. Mas quando ele assumir o controle, ele não vai, eu acho. Bom, não custou o teste, né? Não custou o teste, né? Tá, LG, mas você acabou de passar por algo que foi muito estressante, seu corpo pode estar estranho. Então, qualquer coisa, me reporta que eu tento criar um remédio ou alguma coisa, tá? Tá, tá. Obrigado por cuidar de mim e me ajudar nesse tempo todo, tá, Phantom? Até depois, amigo. Tchau. Na real, a minha base tá diferente. Eu acho que a Ruiva finalmente terminou as obras. Esse tempo que eu tava fora, então foi bom. Uou, mudou tudo. Olha o nosso lago. Será que ele ainda funciona? Com certeza ele funciona. Olha a minha visão como está. E o resto das coisas, como estão? Ficou muito legal. Valeu muito a pena contratar ela. Olha, a área de desencantar nossa armadura e fazer os situais dela. E a gente vai usar isso hoje. Que ótimo. Vai servir perfeitamente. Ficou muito a raça. Deixa eu ver. Oh, louco! Mano, essa base tá só o filé. Não, vamos lançar uma dança. Vamos lançar uma dança. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Mano, ficou muito bom. Valeu a pena demais contratar a Ruiva. É parte boa que já tá pago, né? O único problema é... Eu achei o meu lago mágico. Que ela nem mudou de lugar. Bom. Até porque eu acho que nem sei se pode encostar naquela água estranha, né? E essa aqui ela me moviu de local, mas... Cadê aquele meu altar? O altar no qual a gente coletava sangue para alguns situais mágicos. Eu não tô achando. Será que tem outro canto? Sheldon! Pera, tem um elevador aqui? Meu Deus do céu! Olha o local do nosso altar! Que da hora! Esta é a sala do Rock. A sala definitiva. Isso aqui ficou perfeito. E o bom disso é que vai dar pra fazer tudo o que eu tava planejando. Mas eu queria ver o Sheldon. Eu tô preocupado com ele. Mano, eu tô com um pressentimento ruim quanto ao Sheldon. Cadê ele? Sheldon? Ai, você tá aqui. Ainda bem. Oi, Sheldon! Tudo bom? Você tá bem? Eu tava com saudade. Sei lá, Sheldon. Eu tive um pressentimento que... Alguma coisa ruim de tudo com você. Mas já que você tá bem, eu tô bom. Você tá bom. Tamo junto, mano. Tava com saudade. Eu voltei mais uma vez, né? Você viu? Eu acho que você deve ficar meio... Já parou de se preocupar comigo, né? Toda hora eu falo, ah, eu vou fazer isso aqui. Talvez eu não mate vivo. E eu volto. Mas, Sheldon, ó que dó. Tem essa daqui, esse daqui e essa daqui. Mano, tô ficando tunado, né? Carinha pra você também, Sheldon. Tamo junto, tá? Vamos mimir que foi um dia cansativo, Sheldon. Eu quero fazer muita coisa. Bom dia, Sheldon. Eu tava querendo ver aqui, Sheldon. Sabe o quê? Eu tava querendo ver algumas coisas de armadura. Eu andei pensando sobre uma ideia de fazer uma armadura divina. É igual essa espada aqui, sabe? Mas, pra isso, eu vou precisar de algumas coisas. E eu acho que um bom início pra isso tudo é o ir na cidade. Eu só quero saber o que tá rolando lá. E com isso, eu vou poder dar os próximos passos pra conseguir armadura. Eu já volto, Sheldon. Nossa, amor, mas esse caso ficou da hora, né? Depois eu tenho que perguntar pro Sheldon se a Tinha Ruiva cuidou bem dele quando veio aqui, né? Porque ela, obviamente, viu ele, né? Ou ele cuidou bem dela. Será que o Sheldon fez um café pras visitas? Mas é legal, né? Mano, é incrível que toda vez que eu venho aqui pra cidade, ou alguma coisa mudou. Ô, o Foca tá que nem tonto na pracinha, né? Ele sempre tá lá. Ô, Foca, bom? Como você tá? E aí, Maralhinho e Gê? Tô, 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 tô de boa, tô de boa. Não sei não, hein, cara? Depois, depois que tu saiu da polícia, toda vez que vem pra cidade, você tá na praça que largado? Você, você tá bem? Ah, eu, sinceramente, cansei de trabalhar. Tô, tô só de boa aqui, só me divertindo, digamos assim. Ô, nossa, que, que, que diversão ficar no banco da praça. Uh! É, muito divertido. Eu queria voltar pra polícia. Mas aí, o que é que conta? O que é que conta ali, Gê? Foca, já que você é uma pessoa que fica à toa aí na cidade, tem que fazer da vida, me, me, me conta. Me conta as novidades. O que que tá acontecendo de legal aí? De novo, teve essa carrocinha aqui de doação de sangue, apareceu. Não sei se você já viu, mas tem uma loja de arma ali, ó, que apareceu também. Ah, eu lembro que você tinha pego uma arma, né? É, exato. Mas, ó, de, de construção nova, eu acho que não tem muito, muito o que falar, não apareceu nada de novo. Ô, Foca, quer saber? Cê, 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 cê não sabe fofocar, não tem nada de bom pra contar. Vai, tchau, tchau. Vou fofocar com o Delete, tchau. Tchau, fica bem, fica bem. Tá, tá bom. Ah, esse Foca, gente, complicado, né? Ô, Delete. Ô, LG, beleza? Boa, mano, eu te pergunto aqui. Tava falando com o Foca ali, mas o Foca não sabe de nada, mano. Sabe de nada. Eu fiquei um tempinho fora da cidade, eu quero saber o que tá rolando de novo, mano. O que tá rolando de novo, hein? Tem um carro do sangue ali, tem umas par de coisas, eu não sei o que tá rolando. Ah, é verdade, aquilo ali é novo. LG, você não vai acreditar quem tá de volta. Ué, quem? O House, ele tá trabalhando no hospital. O House é de volta? Sim, ele virou enfermeiro, ele tava ali, ó, arrecadando, ele tava arrecadando sangue de doação. E o House foi falar com você quando ele voltou? Não, a gente se encontrou aqui na cidade, aí eu até doei o meu sangue, né? Fiz uma caridade, uma mação boa, né? Bonita. Tá, e ele tava normal, ele tava bem? O que aconteceu com a filha dele? Ah, eu perguntei, ele falou que tava de boa, que tava tudo tranquilo. Ele parecia meio estranho, pra falar a verdade, mas é o House, né? O House, ele, pelo menos quando eu conheci ele a primeira vez, há uns meses atrás, ele tava louco, né? Tava com roupa de louco e tal, mas eu acho que isso é normal dele. Tá, isso é estranho, mas... Obrigado, era o tipo de informação que eu queria saber. Você tá bem, cara? O House tá bem, eu também também, ué. Ah, então, tudo certo, tá? Bom, Odelete, eu vou pra casa agora que eu tenho que fazer umas coisas da minha armadura, mas obrigado pela informação, era uma coisa importante pra saber, mano. Toma um franguinho aí e tchau, tá bom? Bom, então quer dizer que o House tá na cidade, né? Mas por que será que ele não veio falar com a gente? Eu acho que eu vou investigar isso depois. Mas agora o que importa é definitivamente fazer uma armadura melhor. Eu não entendi muito bem tudo aquilo que aconteceu naquele vídeo, e eu quero falar com o outro eu, mas eu quero estar mais forte antes. E eu tenho uma ideia de uma armadura boa. O único problema é, aonde eu guardei a minha armadura? Como eu não uso muito ela, eu nunca sei onde tá. Ah, Sheldon, tu não sabe, né? Ah, tá aqui, olha. Pra quem não sabe, esta é a Living Armor. A armadura de sangue, a minha armadura. Normalmente vocês não me veem usando muito ela, por causa que ela é forte, mas ela me faz pular muito alto. E isso me incomoda. O negócio dela é que eu posso evoluir várias coisas dela. E também quando eu quiser remover todos os encantamentos dela. Eita, até que queimou tudo. Eita. Tá, foi. Lua cheia. Por que eu tô com 100 níveis? Bom, o que importa é... Eu tenho mais uma barra de vida. Tá funcionando. A armadura tá ficando mais forte. Tá dando certo. Olhando aqui agora, eu tenho vida extra nível 6, e resistência à queda nível 1. Tem mais coisas que eu quero evoluir. Mas, já é um começo. Porém, essa armadura ainda não tem tudo que eu quero. E é hoje que a gente vai conseguir isso. Esse era o motivo de tudo que eu tava fazendo. O projeto da armadura divina. Pra quem se lembra, aqui no meu porão, a Construtora Ruiva colocou o nosso altar do Blood Magic. Um altar de nível máximo. E que como agora tem a vida infinita, eu posso fazer isso o quanto quiser. Com todo esse sangue disponível, a gente finalmente pode fazer um ritual. Um ritual que não é um ritual qualquer. É um ritual muito poderoso. O primeiro de tudo, eu vou colocar o nosso livro mágico em volta do meu próprio sangue. Pronto! Funcionou! Ok. Nosso livro mágico já está mais forte. E eu não sei o que isso muda tanto. Será que a gente tem mais feitiços? Mais magias? Mas, bom. Esse é o primeiro passo pra armadura divina. O próximo é mais legal ainda. Pegamos o nosso capacete, com o nosso livro mágico em uma mão, e a nossa espada divina em outra. Deuses da magia. Deuses da mana. Aqui eu peço ajuda. Por favor, nos deem a força. Por favor, nos concedam poder. A mesma força divina que protege essa espada, que protege essa armadura. Que sua força e defesa sejam ilimitadas. Que nada nos falte. Que o ritual da armadura divina seja por completo um sucesso. É! Eu acho que funcionou. A armadura mudou de cor. Então, a magia da armadura divina foi um sucesso total. Agora, só nos cesta uma coisinha. Eu ir falar com ele. Agora, nada nos impede. Eu não vou correr mais nenhum risco e eu vou descobrir a verdade. Se necessário, eu posso acabar com ele. O que é? A CIDADE NO BRASIL